Então, dando seguimento à nossa série de entrevistas com os presidentes de partidos de Passos Sobrado, nós temos aqui hoje a presença do vereador Elísio Machado, presidente do PDT, e da vereadora Juliana da Silveira, que irão falar sobre a estrutura do partido e quais os candidatos que o partido está apresentando para as eleições estaduais e federais. Olá, Anderson. Primeiramente, gostaria de cumprimentar você, seu jornal Gazeta Popular, todos os ouvintes que nos escutam e também cumprimentar aqui a minha colega vereadora Juliana, secretária do nosso partido. Anderson, quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui hoje trazendo os nomes dos nossos candidatos, os quais a gente defende e pede apoio nestas eleições de 2022. Nosso partido, Anderson, é o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, um partido muito bem estruturado aqui no nosso município. Temos hoje 254 filiados no partido, representando o maior partido atualmente de Passos Sobrado. Temos na Câmara de Vereadores três vereadores, o que representa um terço de todos os vereadores da Câmara, a maior bancada, então, é do PDT. E nós, com muito orgulho, defendemos sempre a nossa população, os interesses de cada cidadão Passos Sobradense. Muito bem. Elísio e Juliana, para vocês, qual é o papel de um partido em um município, independentemente se ele faz parte ou não da administração municipal? Bom, Anderson, um partido faz parte da democracia, um direito de escolha de cada cidadão, bem como o trabalho coletivo em nossa sociedade. Nosso partido, o PDT, como eu disse, ele tem uma história grandiosa dentro de Passos Sobrado. Com muito orgulho, a gente pode dizer que o início do nosso progresso aqui em Passos Sobrado iniciou lá atrás, em 1992, com o primeiro prefeito do nosso PDT, seu Gilberto Weber, sempre fazendo com que o nosso partido tenha representatividade. Em todas as eleições, a gente tem candidato, tanto para vereador ou para prefeito ou vice. Nosso partido sempre busca atender os interesses e defender a nossa população, como eu já disse. Muito bem. Elísio, e quais são os candidatos que o partido irá defender aqui em Passos Sobrados? Os candidatos da região ou do município na esfera nacional e estadual? Bom, Anderson, o nosso partido, o PDT, atualmente ele possui quatro deputados estaduais, que são eles o Eduardo Loureiro, Luiz Marenco, Juliana Brizola e também o Gerso Bulman. Esses quatro são os nossos atuais deputados estaduais. Também temos dois deputados federais, que é o Afonso Mota e também o Pompeu de Matos. Uma grande liderança nossa, o Pompeu de Matos, que vem seguidamente a Passos Sobrados, está sempre auxiliando o nosso município, trazendo emendas e beneficiando a nossa população. O partido também vai defender candidatos ao governo estadual e federal? O partido, o PDT, tem candidatura tanto para governo estadual quanto para governo federal. No governo estadual, nós temos um grande defensor de toda a população do nosso Rio Grande do Sul, que é o Vieira da Cunha. Uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa humana, com um vasto conhecimento, que eu acho que vai fazer muito pelos nossos gaúchos e pela nossa região aqui. E para presidente, no governo federal, nós temos o Ciro Gomes, que também é uma pessoa que tem um belo plano de governo, uma pessoa que está preparada, uma pessoa que escuta a população e que eu acredito que, desta forma, é a melhor forma de governar o país, dando ouvido e voz ao povo e escutando a todos. Temos, Anderson, uma meta traçada do nosso partido, que é dobrar o número de cadeiras, tanto na esfera estadual como federal. Hoje possuímos quatro deputados estaduais e dois deputados federais. Nossa meta é dobrar esse número de candidatos. Temos aqui na nossa região um nome muito forte, a candidatura de deputado estadual, que é o nome do doutor Ayrton. O doutor Ayrton Arcos representa a Venâncio Aires e também a nossa região, um grande defensor da saúde. A gente sabe hoje o quanto a nossa saúde pública precisa de uma pessoa que defenda na esfera estadual, trazendo mais recursos, fazendo com que os nossos hospitais atendam com qualidade e com mais oportunidade também de vagas a todos os pacientes que tanto precisam. Então, é com muito orgulho que a gente pede apoio à nossa população à candidatura do doutor Ayrton Arcos, por tudo que ele representa para a nossa região e por tudo que ele poderá estar ajudando também a toda a região aqui do Vale do Rio Pato. Temos Anderson. Quando a gente traz também o nome do deputado Pompeu de Matos, deputado federal, é com muito orgulho também, porque a gente sabe o quanto o deputado Pompeu de Matos já ajudou o Passo do Sobrado. A gente tem levantamentos de em torno de R$ 1,3 milhão em emendas para a Passo do Sobrado, beneficiando várias áreas. Eu até tenho aqui escrito tudo o que o Pompeu de Matos já encaminhou para a Passo do Sobrado. A gente tem, entre ambulância para a saúde, aquisições de patrulhas agrícolas, melhorias de infraestrutura urbana, recuperação de estradas vicinais. Temos também a aquisição de uma caminhonete, picape 4x4 para a saúde, para transportar os nossos pacientes e equipe da saúde. Também o Pompeu de Matos encaminhou recursos para a aquisição de patrulhas agrícolas, agora no último governo, também agora neste mandato, com a bancada do PDP, através da vereadora Juliana, vereador Gustavo e eu, a gente pediu apoio ao deputado Pompeu de Matos, para que ele nos encaminhasse recursos, para que a gente comprasse um veículo adequado para o nosso conselho tutelar, e a gente foi atendido, e também beneficiando uma comunidade de Itacoarimirim, que é com a colocação de uma academia ao ar livre, o que era um pedido antigo daquela comunidade. Então, a gente também, com um sentimento de orgulho, a gente pede novamente o apoio ao deputado federal Pompeu de Matos por tudo o que ele sempre fez e sempre poderá fazer mais, mais ainda pela nossa cidade. Ele já vem contribuindo com o município desde 2005, então isso é um bom sinal que ele não nos esquece. São várias emendas que ele traz para o nosso município, e está sempre pronto a ajudar no que ele pode. Temos também, a vereadora Juliana e colega, temos que mencionar a candidatura da deputada federal Juliana Brizola, também uma grande liderança do nosso partido, e a gente sabe que o nosso partido também tem uma grande representatividade feminina, e por isso também a gente traz essa bandeira e o nome da Juliana Brizola para que esse ano possa estar alcançando, então, uma cadeira de deputada federal para também estar representando, não apenas a nossa cidade, mas todo o Rio Grande. E a Juliana Brizola, então, ela representa as mulheres, ela tem uma representatividade feminina muito forte, e eu também sou uma vereadora mulher, e a gente sabe como é difícil a mulher entrar na política. Então, eu agradeço ao meu partido por dar essa voz de deixar a mulher participar, não só para preencher cotas, mas para ter voz e para tomar decisões, decisões tão importantes no nosso meio, que hoje eu acho que uma mulher, ela saberá indicar muito melhor o que uma mulher precisa. Então, eu agradeço ao meu partido e peço para que os demais façam da mesma forma, de que dê oportunidades às mulheres de estar participando e sendo atuante na política. É isso aí. Muito bem. Então, já falaram das propostas do partido, os candidatos trouxeram as emendas, tudo o que já foi feito por Passo Sobrado. Qual a agenda de atividades do partido do município? Bom, Anderson, o nosso partido está com várias agendas, não apenas no nosso município, mas em toda a região. Vale ressaltar aqui um grande encontro que tivemos no último dia 17, quando recebemos a visita do nosso candidato, a deputada estadual Ayrton Artos, aqui em Passo Sobrado. Um encontro que ficou marcado pela participação das pessoas, dos filiados do nosso partido, dos nossos amigos e, principalmente, dos apoiadores da campanha do doutor Ayrton. Nessa ocasião, também recebemos a visita dos assessores do deputado federal Pompeu de Matos, onde a gente ali, em conjunto, num momento muito bonito de união, a gente reforçou todo o apoio a esses candidatos que representam tão bem o nosso partido PDT. E, além dessa agenda, no município, o nosso partido, também, os simpatizantes estão participando de outros encontros nos municípios vizinhos, onde a gente está tendo muita oportunidade ali de conhecer a proposta, também, do nosso candidato a governador e de outros candidatos, também, da bancada do PDT. Haverá algum comitê em Passo Sobrado, do partido, dos candidatos? Não, a gente não tem a projeção de abrir um comitê, porque a gente tem várias lideranças espalhadas por todo o município de Passo Sobrado, representantes do PDT, onde cada um vai estar fazendo um trabalho, então, divulgando o material de campanha. E a gente sabe que o nosso pessoal pega junto sempre. E, com esse sentido, a gente acredita que nossos candidatos terão grandes representantes defendendo, então, os seus nomes aqui em Passo Sobrado. Certo. E hoje, como o partido está vendo Passo Sobrado em âmbito geral? Bom, Anderson, nosso município de Passo Sobrado é um município muito próspero, de gente hospitaleira, trabalhadora. Às vezes, nos entristece quando a gente vê a nossa população desassistida. Desassistida, muitas vezes, de um simples acesso à propriedade. Desassistida, muitas vezes, não conseguindo um atendimento médico quando chega até o posto de saúde, porque falta mais médicos dentro do posto de saúde. A gente fica triste quando percebe alguns pontos de estradas do nosso município precisando de uma melhor atenção. E, muitas vezes, a gente, mesmo pedindo, a gente vê, representando a nossa população, fazendo os pedidos, a gente percebe que essas estradas, esses pontos, não recebem a atenção que é necessária. o acesso à propriedade, vereadora Juliana, é algo que a gente debate muito. E uma demanda bem grande nós temos. Exato, porque os nossos agricultores, muitas vezes, é o mínimo. É somente isso que ele pede, o acesso à propriedade. E eu digo, vários acessos à propriedade, eu, vereadora Juliana, vereador Gustavo, demais vereadores da Câmara, a gente vê o quanto é seguido a gente tendo que estar pedindo por melhorias nos acessos à propriedade para que os nossos agricultores tenham a mínima condição de escoar as suas produções, de chegar às suas casas. Então, a gente percebe, antes que a gente precisa melhorar em várias áreas do nosso município, começando, então, pela agricultura, oferecendo, então, mais qualidade e atenção aos nossos agricultores, melhorias nas nossas estradas em vários pontos, também na saúde reforço, que a gente percebe um descontentamento de parte da população pelo fato de, muitas vezes, chegar até aos postos de saúde e não conseguir o seu atendimento médico. Por quê? Não porque a gente não tem um médico, a gente tem, a gente tem uma equipe muito qualificada lá trabalhando, mas a gente pede para que essas equipes sejam aumentadas, que a gente tenha mais médicos atendendo a nossa população, porque a saúde, a saúde é primordial, a saúde é fundamental dentro de um município e hoje a gente percebe muitas vezes que a nossa população está desassistida nesse momento. É, a questão da saúde também, a gente vem conversando e tentando ajudar, principalmente, ali no que tange, a questão dos encaminhamentos oncológicos, tá? Que hoje se tem uma demora muito grande e que a gente precisa dar uma agilidade a esse serviço. Referente eu, como sou da área da educação, referente à educação, a gente está saindo de uma pandemia a qual deixou uma lacuna muito grande na aprendizagem dos alunos e que precisa de um alto investimento. E esse investimento, ele tem que ser feito desde o primeiro dia de aula, com reforço, com oficinas, onde as crianças possam ser motivadas, onde possa acontecer a recuperação da aprendizagem e também a motivação da autoestima dessas crianças, porque ninguém esperava por essa pandemia. A gente sabe disso, que ninguém estava preparado, mas ela veio e eu acho que cabe a todos fazer um planejamento para que o que ficou, essa lacuna que ficou, possa ser sanada. Outra questão também da nossa educação, que hoje a gente tem uma grande dificuldade e até nós conversávamos principalmente no interior, Passo da Mangueira, Otreiro Grande, é a questão do sinal de internet. O que prejudica muito a questão ali da execução do planejamento do professor, que muitas vezes ele não tem para poder fazer um planejamento diferente, porque ele não tem o sinal de internet para poder usar, e também para os alunos, a questão da aprendizagem, porque eles não têm essa possibilidade para poder estar pesquisando e recuperando um pouco desse tempo que a pandemia deixou essa lacuna. A questão da valorização dos profissionais também, eu acho que o professor hoje, ele é uma pessoa muito importante na sociedade, e numa escola, o professor é muito importante, a equipe diretiva é muito importante, todas as pessoas que fazem parte da vida escolar. então eu acho que esses profissionais, eles têm que ser valorizados, e uma valorização, ela não se dá, ela se dá também a nível salarial, mas também a nível de pessoas. Eu acho que o respeito, a questão da valorização, ela engloba tudo isso. Também é importante ressaltar ali, eu falei bastante da área da educação, mas nós também temos as obras, e hoje a gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade na mobilidade urbana da nossa cidade, que é a questão do estacionamento. Então isso é algo que vai ter que ser melhorado, e o quanto antes, porque a gente sabe que isso acaba prejudicando até mesmo o nosso comércio. Então o nosso centro, ele terá que ser melhor planejado para que melhore essas condições. também profissionais, a gente sabe que tem a falta de alguns profissionais e que são bastante importantes nas obras, um deles é o pedreiro, né? Certo. Qual a mensagem que vocês deixariam para a população de Passo do Sobrado, para os eleitores, neste ano de 2022, ano de eleições? Anderson, a mensagem que a gente quer deixar assim é que cada eleitor vá no dia 2 de outubro, com muita fé, defenda aquilo que acredita que é o certo, pense bastante nos nomes dos nossos candidatos, principalmente esses que a gente trouxe nesta oportunidade, o nome do nosso deputado estadual, Ayrton Arcos, que com certeza representará muito bem a nossa região, se ele alcançar então essa cadeira junto à Assembleia, a gente sabe que da última vez faltou apenas 199 votos para a gente ter um representante, um defensor da saúde aqui na nossa região e a gente como conversou com o doutor Ayrton num outro momento, a gente disse que espera que dessa vez não falte votos e que sim sobe. E da mesma forma, os deputados federais da nossa bancada, do PDT, reforçando o nome do Pompeu de Matos para que ele possa continuar defendendo os interesses do nosso município e ajudando como ele sempre fez, né, vereadora Juliana? Bem como a candidatura do governo do Estado, Vieira da Cunha, uma pessoa que está muito preparada para assumir as rédeas aqui do nosso Rio Grande. E a nível federal, candidatura à presidência da República, nosso candidato Ciro Gomes, um grande defensor da educação, uma pessoa muito preparada também, que a gente pede à nossa população que tenha e que dê essa oportunidade a ele poder mostrar que o Brasil pode melhorar cada vez mais. A mensagem que eu deixo é que dias melhores estão nas nossas mãos e, de fato, nas nossas mãos mesmo. Porque no dia 2 de outubro é cada eleitor que vai escolher isso. Então, é o momento da gente pensar muito bem em quem votar porque, por quatro anos, a gente vai ser, vai ter esse governo que a gente escolheu. E é uma forma, então, democrática, né, de fazer essa escolha e quero deixar aqui o meu agradecimento Anderson a ti, né, por estar dando esse espaço e essa oportunidade para a gente estar trazendo os nossos candidatos, apresentando os nossos candidatos para a comunidade e pedindo esse voto, esse voto de confiança. Tá? Então, é o momento da gente fazer essa verdadeira mudança. Isso aí. Agradecemos a oportunidade.